Vai ser dessa vez, deu ruim para o vice-presidente Geraldo Alckmin Estava feliz que assumia a presença do Brasil, mas se enganou A possibilidade chegou até os ouvidos do Luiz Inácio e toda a sua comitiva Mas ninguém aceitou, não foi necessário e não vai ser, ele não vai assumir no lugar do velhinho não Algo errado aí, na minha opinião, porque ele é o vice-presidente e ele tem que assumir, na minha opinião Porque ele foi substituído pela Janja, será que ela que vai assumir no lugar dele, meus amigos, aí tem coisa Não sabemos se de fato a primeira-dama Janja vai assumir a presença do Brasil Mas está rolando muita especulação que ela que vai assumir Vai tomar de conta das agendas do velhinho, do presidente do Brasil Geraldo Alckmin vai ficar só observando de longe Mas eles que se resolvam para lá, não quero nem saber Só sei que o Geraldo Alckmin pensou que ia assumir, mas se deu mal dessa vez não Ele estava achando até bom quando o velhinho ia viajar Porque ele ficava aqui no Brasil cuidando de tudo Mas agora o jogo virou, ele não vai assumir dessa vez não